Imagine uma aula de mecânica em que quem aprende são as mulheres. Preparem-se homens, porque elas estão chegando com tudo. A gente passou um pouquinho sobre manutenções, como podem ser feitas, quais as importâncias e o objetivo de que se você manter a manutenção do veículo em dia, você diminui tanto o prejuízo como situações adversas no trânsito, na dirigibilidade, que podem levar a um acidente ou realmente a um grande prejuízo no veículo. O workshop foi ministrado no Fundo Social de Solidariedade, que trouxe pela primeira vez esse tipo de atividade exclusivamente para mulheres. Com o carro de capô aberto, elas puderam acompanhar, na prática, alguns princípios básicos que aprenderam no bate-papo teórico. A Eliana foi uma das alunas que quis colocar a mão na massa. Nunca tinha abrido um negócio para ver o óleo. Nem abri o capô, eu abro. Uma vez meu carro parou no meio da Ferroviários e eu não sabia nem o que eu fazia. E até esqueci que eu tinha o seguro para ligar para o seguro para chamar um guinche. Então, assim, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não conheço nada, eu só sei dirigir, colocar gasolina. Então, quando eu vi esse curso, eu falei, ah, é bom eu ter um conhecimento para saber quando acontecer alguma coisa, né, eu poder já ter uma noção. Eu acho que foi muito importante, muito interessante. Já a Flávia também mexeu na parte mecânica, mas ela não é iniciante, não. A aula complementou os conhecimentos que ela já tinha e deu ideias até para empreender na área de mecânica. A vida toda eu sempre tive vontade de ser mecânica. Aí os carros de casa eu que mexo, aí às vezes meu pai me ajuda, às vezes eu ajudo meus pais. Mexo suspensão, motor, tudo que eu souber fazer, eu faço. Falou bastante coisa que eu já sabia e já deu uma aprimorada no conhecimento, né. Pretende trabalhar com isso? Pretende trabalhar com isso, abrir minha oficina. Vendo tanto interesse assim dessa mulherada, fica difícil ainda achar que mecânica é tarefa de homens, né? Bora mudar isso? Eu vejo que a procura da mulher hoje em dia é maior, mas ainda existe aquele fato de isso é de mulher, isso não é de mulher. E nós estamos aí para quebrar esse paradigma. Esse dia eu fui comprar a bomba de combustível na loja, aí o vendedor falou assim, ah, mas isso aqui é só mecânica. Que troca, eu falei, não, quem vai trocar é só ele. Ficou assim, nossa, como assim você vai trocar? Não é coisa que eu consigo fazer em tanto tempo, porque eu pagar para os outros fazerem. Eu acho que a gente tem que estar por dentro, porque como aconteceu comigo, o mecânico falar que era uma coisa no meu carro e era outra. Se eu tivesse informada, né, eu já tivesse bonito o que estava acontecendo. E aí E aí E aí Obrigado.